ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a situação das mulheres no contexto da pandemia do COVID no Estado de Minas Gerais. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas respectivas. Ofício em resposta aos requerimentos de número 3.266, 3.286 de 2019, em 20 de fevereiro de 2020. 685, 688, 837, 1.565, 1.566, 1.591, 1.589, e o de 2.606, ambos de 2019, recebidos em 12 de março de 2020. 2.787, 2.787, 3.046, 3.220, 3.322, 3.469, e o de 3.645, ambos de 2019, recebidos em 14 de março de 2020. 389, 3.267, 3.322, 3.317, 3.467, ambos de 2019, recebidos em 1º de maio de 2020. 3.779, 3.740, 3.886 de 2019, recebidos em 7 de maio de 2020. 3.699, 3.885 de 2019, recebidos em 9 de maio de 2020. 3.887, 3.889 de 2019, recebidos em 23 de maio de 2020. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. Deputado Arles Santiago, Deputado André de Jesus, Deputada Celise Laviola, Deputada Delegada Sheila, Deputada Leninha, Deputada Marília Campos e Deputado Zé Reis. Terceira parte da primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. convidadas dessa reunião. A presidente informa que estão conosco na mesa de trabalho a senhora Jailane Devarrope Ferreira Matos, coordenadora de política para as mulheres da CEDESI, a quem agradeço de maneira especial pela disponibilidade de se deslocar até essa casa. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, das seguintes convidadas. Senhora Alice de Souza Birchal, desembargadora, superintendente da Coordenadoria de Mulher Vítima da Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Patrícia Rambcock, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Ministério Público de Minas Gerais. Carla Cristina Oliveira, do Santos Vidal, chefe do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Mulher de Minas Gerais. Denise Ornella, médica da Família e Comunidade, mestre em Saúde pela Unifesp, membro do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra e diretora de Comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Vou repassar agora a Organização dos Trabalhos, informando a todas e todos, tendo em vista a Organização dos Trabalhos, essa presidência comunica às parlamentares e parlamentares, às convidadas, que os atos dessa audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Cada convidada disporá de até dez minutos para sua exposição. Em seguida, os membros efetivos, as membras efetivas dessa comissão, disporão de até cinco minutos para os seus questionamentos na seguinte ordem. Deputada André de Jesus, que preside essa comissão, a deputada Celise Laviola, a deputada Marília Campos, a deputada Leninha e a deputada Delegada Sheila. Essa ordem que é a ordem... Seguridade? Isso. É, só para ter ciência dos critérios que foram adotados. Informamos aos parlamentares que desejam apresentar requerimento decorrente dessa audiência, que poderão fazê-lo por meio da plataforma Celise. Por meio da plataforma. Nesse momento, a presidência passará a palavra para as convidadas. Bom dia a todas. A palavra agora é com a senhora Alice de Souza Bichal, por até dez minutos. Informa a senhora Alice, desbargadora, que ela precisa abrir o microfone para que ela possa fazer a sua exposição. Eu estou tentando aqui. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Obrigada. Bom dia a todos e a todos presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa e também as pessoas que estão nos assistindo nessa live. E parabenizar a Assembleia por ter manifestado nesse momento tão importante e infeliz da história e da história da violência doméstica. Nós estamos realmente assistindo a um aumento dessa violência doméstica, não só pelas questões que nós já sabemos, mas também pela questão econômica. E as pessoas estão mais intranquilas nesse momento, inseguras com o nosso futuro. E nós precisamos agir com precisão e celeridade para que consigamos atingir as metas de abaixar essa violência doméstica e principalmente nesse momento darmos acesso a essas mulheres que estão em dupla quarentena. Não só na questão da saúde, mas também estão apavoradas com seus agressores dentro de casa. Nesse sentido também nós tivemos um aumento da questão do alcoolismo. As pessoas estão bebendo mais, todas elas. E a violência também aumenta em relação às crianças e adolescentes, que também é uma preocupação do Tribunal de Justiça. que inclusive, é bom que se diga, estão mantidas as audiências e os juízes e os juízes da violência contra a criança estão fazendo presencialmente no fórum essas audiências de urgência para a proteção integral da criança. Quanto à questão efetivamente da violência doméstica, que nos cabe aqui falar, nós tomamos muitas providências sempre em reuniões conjuntas com os comandos das polícias também, do Ministério Público, que aqui está representado pela promotora específica do CAU de violência doméstica do Ministério Público, doutora Patrícia, e fizemos vários grupos, grupos de trabalhos virtuais, com reuniões constantes, grupos de WhatsApp, exatamente para gerenciarmos esses métodos. Nem sempre nós conseguimos, no tempo que nós gostaríamos, de estruturar as questões técnicas, técnicas de informática mesmo, de TI, para resolver imediatamente essa questão da violência. Mas muitas providências foram tomadas no sentido de apoiar as polícias e as delegacias, e o próprio Ministério Público e a Defensoria Pública, para que tenhamos, inclusive, às vezes, informações pessoalmente com os servidores que estão à frente lá no fórum, e nos fóruns também do interior, para ter acesso às medidas protetivas, a divulgação dessas medidas e intimação dessas vítimas por WhatsApp. Então, nós estamos frequentemente em contato entre os poderes, e entre também, principalmente, os atores principais nessa pandemia, que são as polícias e as delegacias. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça tem feito todo o esforço, e, paulatinamente, está liberando as questões tecnológicas, para que divulguemos para essas mulheres, e, em breve, teremos uma campanha nacional do Conselho Nacional de Justiça, principalmente nas farmácias. Então, haverá um convênio, que agora eu ainda não estou autorizada a divulgar, mas até o dia 10 desse mês, haverá um comprometimento dos tribunais de justiça de todo o país, na luta contra a violência doméstica, incluindo como ponto de apoio as farmácias. Claro que isso vai depender também dos farmacêuticos e dos donos de farmácia, mas nós teremos um plano de ação importante aí na próxima semana. Parece que até o dia 10 vai estar tudo programado para o lançamento dessa campanha nacional e de divulgação da violência doméstica e de proteção efetiva à mulher. Então, a palavra é que, nesse momento, o Tribunal de Justiça mineiro e o Poder Judiciário como todo está atento a todas as medidas necessárias para que minimize a violência doméstica e maximize o acesso dessas mulheres aos serviços judiciais de enfrentamento e divulgação de que elas não estão sozinhas, elas têm como denunciar mesmo em tempo de pandemia. Essa é a minha palavra. Obrigada, doutora Alice. A senhora usou menos o tempo? Vou aproveitar o resto que ficou faltando, o tempo da senhora, inclusive, para trazer alguns dados que eu gostaria de ouvir também das demais convidadas. A pandemia não está desassociada à questão da desigualdade social. A gente sabe que o comportamento pandêmico no estado de Minas Gerais e no Brasil não é diferente, mas não é diferente dos outros estados, mas é muito diferente de onde teve a origem da pandemia, do COVID, do coronavírus. Aqui no nosso estado, a doença chega na capital, mas ela se manifesta principalmente de forma mais letal na periferia, onde historicamente estão as pessoas que vivem em situação precária de moradia, mas também tem uma precarização de acesso à saúde. E, mais do que isso, são corpos de mulheres, chefes de família, que não têm o privilégio de estar no isolamento social. Esses dados que estão associados à desigualdade social, que está muito evidente, que durante a pandemia no Brasil, as pessoas que vão à letalidade, independente de ter acesso ou não ao atendimento médico, são pessoas que precisam, no atendimento preventivo, precisa ser vista a questão da segurança alimentar, tem que ser revisto, que o isolamento social das pessoas não é uma opção, elas continuam trabalhando, principalmente nos trabalhos essenciais. Elas são enfermeiras, são garis, estão na segurança pública, não é, delegada Sheila? Tem serviços essenciais em que essas mulheres que chefiam famílias não podem deixar de estar presentes. Então, essa audiência também é para trazer esse cenário socioeconômico, étnico-racial, mas também esses fenômenos associados às mulheres, porque o número de mulheres que vão morrer e que vão deixar seus filhos órfãos é muito grande e ainda tem que conviver com a violência dentro de casa. Então, para ouvir a nossa convidada, eu queria trazer esses elementos e que a gente possa ouvir agora a senhora Patrícia Rabcoque por até 10 minutos. A senhora precisa abrir o microfone. Bom dia, deputada Andréa de Jesus, presidenta da comissão, deputada Marília Campos, deputada Leninha, deputada Celise, também bom dia, desembargadora Alice Birchel, doutora Carla Vidal, doutora Denise, bom dia a todos e todas que estão acompanhando a nossa reunião. Então, eu gostaria de dizer que, dentre as muitas dúvidas trazidas pela pandemia, uma certeza é geral, o aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós sabemos que a violência contra a mulher decorre da discriminação de gênero, do fato de sermos uma sociedade patriarcal, machista, racista, que ainda naturaliza a violência. Mas a pandemia traz para nós fatores de risco que potencializam a violência e expõe as mulheres ao número maior de agressão. Isoladas em casa, sem condições de sair, controladas por seus parceiros, com menos acesso aos seus amigos e familiares, expostas às incertezas financeiras e também a um consumo maior de álcool e drogas, as mulheres realmente estão mais expostas à violência. A pandemia, esse termo que agora se popularizou, destaca o que para nós, que somos especializados no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, nós já sabíamos. A violência contra as mulheres é uma pandemia. Desde 2013, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a violência contra as mulheres é um problema global de saúde, de proporções epidêmicas, além de ser uma violação aos direitos humanos das mulheres e das meninas. Então, eu posso dizer, nós temos duas pandemias, a pandemia da violência doméstica e familiar e a pandemia do coronavírus. Em Minas Gerais, como todas nós sabemos, temos 853 municípios com realidades distintas, poucos serviços especializados, a despeito da Lei Maria da Penha, como está 14 anos, vai completar 14 anos de vigência. Então, nós temos muitos desafios. Os desafios sempre foram grandes e agora eles estão mais visíveis. O problema da violência doméstica, que muitas das vezes era deixado para um segundo momento, agora veio para a sociedade, toda a sociedade está sendo chamada a pensar e a refletir o quanto as mulheres e meninas do Brasil sofrem violência doméstica. Nós somos o quinto país do mundo mais violento para as mulheres. Minas Gerais registrou, nos últimos três anos, cerca de 148 mil boletins de ocorrência. Se nós pensarmos o número de feminicídios, a gente tem uma média, nos últimos três anos, de 150 mulheres mortas em Minas Gerais. Se nós analisarmos as mulheres que são vítimas de feminicídio tentado, vale dizer, aquelas que sobrevivem, não por culpa do agressor, mas sobrevivem porque foram socorridas, sobrevivem porque conseguiram se recuperar fisicamente, nós temos uma média de 426 mulheres vítimas de feminicídio nos últimos três anos. 426 por ano. São números que nos colocam em destaque no cenário nacional e são números que sempre exigiram de todas nós uma atuação específica no enfrentamento à violência doméstica. Pelos levantamentos desse ano, nós já temos 36 mulheres mortas. Em relação ao mesmo período do ano passado, nossos números não cresceram, mas estão longe de indicar qualquer comemoração. Nosso Estado é um Estado violento e nós precisamos agir em defesa da mulher. A pauta enfrentamento à violência doméstica e familiar realmente precisa ser uma prioridade e desafia a todas nós um trabalho eficaz nesse sentido. Eu gostaria, nesse momento, de parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que nesse período de pandemia vem aprovando leis, contribuindo de forma eficaz para o enfrentamento, tanto da pandemia quanto da violência doméstica. E eu destaco as leis 23.645 de autoria da deputada Andréa de Jesus, muito importante, que fala sobre o enfrentamento à violência doméstica e a proteção social da mulher. Eu destaco a lei 23.644 de autoria da deputada Marília Campos, que fala do registro de ocorrência e o pedido de medida protetiva online. E eu também destaco a lei 23.643 que trata da questão dos condomínios e também a 23.634 estabelece diretrizes para prevenção e o enfrentamento à violência doméstica, inclusive com a equipe de saúde da família. Eu sou muito feliz com a existência dessa comissão de mulheres. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem um trabalho muito importante de destaque mesmo nesse enfrentamento. e eu acho que, se me perguntarem, o desafio que temos nesse momento é, especialmente da pandemia, é darmos voz às mulheres. Nesse momento, a gente precisa dar voz e garantir o acesso efetivo das mulheres a mecanismos que a protejam. Nós que somos do sistema de justiça acreditamos muito nas medidas protetivas de urgência. E os dados mostram as mulheres que requerem medidas protetivas de urgência são salvas, não são vítimas de feminicídio. E aí, deputadas e deputados que nos acompanham, senhoras e senhores, é muito importante a regulamentação da Lei 23.644, que garantiu o registro de ocorrência e o pedido de medida protetiva online. Vários estados da Federação Brasileira já implantaram de forma célere essa possibilidade. Minas Gerais, nós tivemos a lei aprovada no dia 30 do 4, sancionada tão somente em 22 de maio. Hoje, nós estamos em 5 de junho e ainda não temos a regulamentação dessa lei. É preciso urgência. As mulheres precisam ter voz. E o registro online se mostra um eficaz mecanismo. E eu repito, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Piauí, Rio Grande do Norte, vários estados da Federação Brasileira já contam com esse mecanismo, que é muito importante. Só para as senhoras e senhores terem noção, o número de medidas protetivas requeridas em Belo Horizonte no mês de abril caiu dois terços. Nós tínhamos cerca de 1.600, agora tivemos 500. Isso é um dado muito sério que reclama de nós a atuação para garantir às mulheres acesso. É registrando o boletim de ocorrência e fazendo o requerimento de medida protetiva que as mulheres têm a sua vida protegida. Então, eu gostaria muito e ainda gostaria de destacar o boletim de ocorrência online é um pontapé inicial para que a mulher tenha acesso a mecanismos, a um sistema de segurança pública e, em seguida, a um sistema de justiça dentro daquilo que prevê a Lei Maria da Penha. E o que eu tenho conhecimento? Existe um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, e desse grupo participam essa Secretaria, a Polícia Civil e a Polícia Militar. E aí eu destaco, senhoras e senhores, os órgãos de justiça, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública não foram chamados para compor esse grupo de trabalho. Eu quero dizer o seguinte, observem os senhores em todos os estados da federação, os promotores, juízes e defensores acompanham. Por quê? Porque é necessário, os dados que vão constar no registro de ocorrência têm como destinatários nós da Justiça. Se nós não acompanharmos e nós não soubermos e não pudermos contribuir, como nós vamos ter certeza? Eu não sei, eu não sei, assim, se para a realidade de todos aqui presentes isso está claro, mas o que a gente quer dizer? A gente tem que proteger as mulheres. O nosso papel enquanto sistema de justiça é ler, interpretar e garantir que o requerimento de medida protetiva seja eficaz. Nós, atualmente, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, capital desse estado, eu, promotora de justiça, não sei quando essa lei vai ser regulamentada. A desembargadora Alice também não sabe. E eu quero dizer, o que nós dizemos para as mulheres que nos ligam e que precisam tanto de justiça. Sabe? E aqui, então, a minha crítica, a minha ponderação, olha como a articulação é algo muito necessário. Nossos serviços não são articulados. A gente não consegue falar a mesma língua a despeito de todo o tempo tentarmos. Então, aqui a minha colocação e eu gostaria de pedir, apresentar, formular, pedir a deputada Andréa de Jesus, se assim for possível, porque eu não sei bem as regras dessa audiência, que encaminhe um ofício, um requerimento dirigido ao senhor secretário de Estado de Justiça e de Segurança Pública para que, de forma célere, regulamente, a lei estadual 23.644. O grupo de trabalho já existe, eu não sei se a essa altura a nossa entrada nele ajudaria e eu estou muito preocupada com os tempos, com o tempo decorrido. Eu sempre gosto de me colocar inteira à disposição, mas, nesse momento, eu acho que o requerimento do senhor secretário tem que ser a regulamentação o mais breve possível, porque nós precisaremos fazer campanhas de divulgação desse boletim virtual. não será fácil para as mulheres. A gente ainda tem, como bem pontuou a deputada Andréia, uma realidade muito diferente, a nossa sociedade é desigual, muitas mulheres não têm ainda acesso à internet, mas, mesmo assim, a gente acredita que essa ferramenta, que é, inclusive, uma proposição da ONU Mulheres, vai ser muito positiva na vida das mulheres para garantir a elas mecanismos de acesso à justiça. eu gostaria de me colocar à inteira disposição dizer aos senhores que não bastará apenas, aos senhores e senhores, não bastará apenas dar acesso, nós vamos precisar acolher e darmos respostas rápidas às mulheres que precisam de proteção, mas é importante que esse mecanismo seja efetivamente implantado. eu quero dizer, finalizando a minha fala, que o Ministério Público de Minas Gerais está inteira à disposição da Assembleia Legislativa, das instituições aqui presentes, de toda a sociedade mineira, nós trabalhamos na capital, nós trabalhamos em 296 comarcas, sabemos o enorme desafio que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos prontos à disposição para contribuir em todas as frentes. O tempo é curto, eu não sei se eu já ultrapassei o meu limite, mas é porque a gente precisa ainda pensar em muitas estratégias de efetiva aplicação das leis que foram sancionadas e, como eu já disse antes, leis pertinentes, leis que são muito importantes e para isso a gente precisa de recurso público, dotação orçamentária, não basta a gente falar para executar a política, a gente precisa de recursos, quantas e quantas vezes a deputada Marília nos acompanhou nessa frente, como eu sei que a deputada Andréia também acompanha e as demais deputadas aqui presentes, a gente precisa destinar verba para a execução das políticas públicas, a gente precisa cobrar desse Estado políticas efetivas e a gente tem um longo caminho para percorrer. Mas, nesse momento, o que eu destaco é essa? A gente precisa efetivamente ter o boletim online e o requerimento de medidas protetivas online para proteger a vida das mulheres meninas, das mulheres, das meninas, das crianças, das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. Só registrar que nós temos dez minutos, acho que tem um cronômetro que avisa quando esse tempo está esgotando, porque nossa audiência dura uma hora e meia com essa transmissão ao vivo. Nós precisamos explorar um pouco mais essa transmissão ao vivo, por isso é extremamente importante ficarmos atentos ao tempo de fala. Nós ouvimos já o Tribunal de Justiça, ouvimos o Ministério Público, e agora vamos ouvir a Polícia Civil na pessoa da senhora Carla Cristina Oliveira Santos Vidal, ela é chefe do Departamento Estadual do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Dez minutos, doutora. Boa tarde, deputada Andréa de Jesus, na pessoa de quem eu cumprimento todas e todas que estão nos assistindo. Gostaria de cumprimentar ainda a deputada Celise Laviola, deputada Marília Campos, deputada Leninha, deputada delegada Sheila, doutora Patrícia, doutora Alice, doutora Denise. É um prazer poder participar dessa comissão tão importante na defesa das mulheres. E dando início à minha fala, eu queria falar que desde meados de março, quando iniciaram as medidas de distanciamento, está sendo um grande desafio para todas nós enfrentar esse período de pandemia, bem como a violência contra as mulheres. e várias medidas estão sendo tomadas no âmbito da polícia civil para que a gente consiga conciliar a proteção social de uma maneira geral, evitando-se a contaminação de grande escala, evitando essa aglomeração e dar uma proteção maior a essas mulheres. doutora Patrícia falou muito da delegacia virtual, eu vou começar a falar um pouco da delegacia virtual, que realmente a polícia civil entende e acredita ser um bom mecanismo mesmo, mas um mecanismo de proteção a essas mulheres. Eu quero registrar que desde o início dessa pandemia, a polícia civil já começou essa articulação para ampliação da delegacia virtual, o setor técnico está todo empenhado nessa formulação, realmente existe um grupo de trabalho, como a doutora Patrícia bem disse, para poder ampliar a delegacia e tomara que ela permaneça não só nesse período de pandemia, como está falando na legislação, e a gente acredita que a delegacia entrou no ar ainda esse mês. O decreto já está sendo redigido desde a semana passada, eu não tenho propriedade para falar sobre o decreto, mas no que diz respeito à atuação da polícia civil, que é a ampliação técnica da delegacia, já está sendo feito, tá? E aí eu tenho aqui, eu vou até colocar aqui, vou achar aqui, eu vou colocar algumas, o que foi pactuado, acho importante a gente colocar com relação aos crimes que, bom, e foi pactuado entre as outras forças de segurança que são responsáveis pelo REDS, que é o registro de eventos de defesa social, que a implementação do, da ampliação do registro de ocorrência de violência doméstica vai pegar os crimes inicialmente de ameaça, a lesão corporal vias de fato descumprimento de medidas protetivas. E foram elencados esses crimes por esses crimes configurarem 80% dos registros de ocorrência de violência doméstica familiar contra as mulheres. Eu acredito que até o final do mês essa ampliação já vai ter ocorrido. Quero deixar registrado também que a delegacia de, a divisão especializada de atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância, a gente está trabalhando em regime de atendimento imediato presencial durante 24 horas por dia com equipes compostas por delegados, escrivães, investigadores para atender aqueles casos mais urgentes, tais como crimes de estupro, feminicídio tentado, quando houver risco iminente de feminicídio, quando tiver informação que o agressor possui arma de fogo, quando a mulher solicitar abrigamento, nos casos de mulheres grávidas, com deficiência ou idosa, quando a vítima foi encaminhada pela polícia militar, polícia civil ou guarda municipal e todas as ocorrências foram conduzidas. as demais ocorrências nós estamos fazendo de forma remota, a mulher assina uma autorização e fazemos o contato via telefone ou whatsapp para a mulher registrar ocorrência e solicitar medida protetiva de maneira remota, para evitar aglomerações e que a transmissão e que a transmissão do vírus se propague, porque como todas bem sabem, a Delegacia de Mulheres atende muitas mulheres diariamente. As medidas protetivas solicitadas de maneira remota estão sendo deferidas pelo Tribunal de Justiça de maneira bem eficiente, as mulheres não estão ficando prejudicadas nesse sentido. Um destaque, uma ação de destaque que infelizmente ainda não entrou, não foi lançada, é a plataforma de interoperabilidade entre os sistemas da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça para que a gente tenha acesso ao deferimento das medidas protetivas. porque nesse período de pandemia em que vários órgãos estão trabalhando nesse sistema de plantão, nós estamos sendo prejudicados nessas informações. Muitos homens agressores estão ficando em liberdade porque a gente não está tendo acesso se a medida protetiva foi ou não deferida para a gente poder fazer a prisão em flagrante. Essa plataforma vai possibilitar isso, né, maior informação, garantindo maior efetividade, né, nos procedimentos policiais. Era para ter sido lançado, mas parece que teve um probleminha no sistema técnico mesmo, não sei falar exatamente o que foi, mas parece que até 18 de junho já vai ter sido entrado em vigor esse sistema. Eu quero destacar também a quantidade de disque denúncia do 180 que nós estamos recebendo nesse período de pandemia. E, assim, é algo absurdo a quantidade de denúncias anônimas. E, por conta disso, a gente montou uma força-tarefa nas DEANs para apurar esses disques denúncias. De janeiro a abril foram mais de 900 denúncias apuradas. nem todas apuradas, nem todas do período de pandemia, mas a grande maioria sim, porque a gente entende a dificuldade das mulheres em estar saindo de casa e procurando a delegacia. Muitas vezes ela está confinada dentro de casa com o agressor. Por isso, nós estamos priorizando a apuração dessas denúncias. Com a delegacia virtual, isso também vai nos ajudar, porque a mulher pode até ter mais uma ferramenta de registro, de denúncia. De janeiro a abril, o número de registro de ocorrência diminuiu em 2020. Teve uma queda em 2020. De janeiro a abril, nós tivemos 49.024 registros de ocorrência em 2019. No mesmo período, 52.264 e 2018, 49.390. Mas, apesar de a gente não ter nada comprovado, um estudo científico, a gente sabe que apesar do registro ter diminuído, a violência não diminuiu. Não diminuiu. Daí, mais uma vez, eu reforço a importância da delegacia virtual. Recebi aqui uma informação, parece que a previsão da delegacia virtual entrar no ar é de 18 do 6. Previsão. Com relação aos feminicídios, de janeiro a abril, a gente, de 2020, nós tivemos 40 mulheres vítimas de feminicídio no estado de Minas. Uma redução de 9,09% com relação ao ano passado. só em abril, nós tivemos 12 mulheres vítimas. Eu quero destacar a questão do feminicídio e esses dados que eu tenho são dados não do registro de ocorrência, mas sim dados do inquérito policial, que é dentro do inquérito que a gente vai verificar a motivação e todos os requisitos para a configuração do crime de feminicídio. e apesar de ter tido uma redução na queda dos feminicídios, não foi a mesma redução que a gente fez no caso de homicídio doloso contra a mulher. E eu queria aqui parabenizar as deputadas que lutaram aí pela durante esse período de pandemia e tiveram um empenho aí e foi graças a Deus entrar em vigor a lei 23.644 que trata da delegacia virtual e a 23.643 que obriga os condôminos residenciais a informarem a violência doméstica familiar contra as mulheres que isso também foi um grande avanço e nós já estamos tendo muitos relatos já de condôminos nesse sentido. eu estou à disposição para qualquer questionamento e obrigada pela oportunidade. Obrigada senhora Carla eu acho que vai haver sim vários questionamentos e aí eu digo para que todas possam ficar com a gente até o final da audiência quero registrar aqui a participação da dona Regina Guiar ela é médica ginecologista biscetra presidente do comitê estadual de prevenção mortalidade materna ela está acompanhando a gente pelo portal pela tv assembleia quero registrar também quem está acompanhando a nossa audiência o deputado Gil Pereira sempre muito bem-vindo à presença dos homens acompanhando também um tema tão importante que é a violência que impacta sobre a vida das mulheres durante a pandemia nós precisamos das médicas vivas das policiais vivas das enfermeiras vivas porque não vai adiantar depois respirar a dor nem o hospital se não tiver a maioria das trabalhadoras com vida para administrar e atender o número de contaminados que só tem aumentado agora por último vamos ouvir a doutora Denise Ornella ela é médica da família e da comunidade e diretora de comunicação da sociedade brasileira de medicina da família e comunidade dez minutos doutora obrigada Andréa muito feliz de estar aqui com vocês apesar de ser por um motivo um tema tão delicado agradeço o convite da sucessoria especialmente cumprimentando você e cumprimento as outras deputadas doutora Alice doutora Patrícia os demais colegas que estão aqui presentes Marília Leninha acho que quando a gente trabalha nessa questão da saúde da mulher violência e as interfaces na pandemia acho que as pessoas que me antecederam falaram bastante em relação a questão principalmente da violência doméstica da agressão física da violência até na questão sexual mas essa tríade que geralmente as mulheres elas carregam de ter que sustentar suas famílias cuidar das suas famílias do seu trabalho e ainda estarem submetidas à questão de outras de múltiplas violências ela pra gente aparece na saúde muitas vezes em forma de sobrecarga mental sobrecarga física de falta de autocuidado de negligenciamento em condições que a gente hoje já teria possibilidade plena junto com as equipes de estratégia de saúde da família de atenção primária de tentar ajudar tanto na prevenção de patologias que a gente sabe que tendem a crescer num processo em que se negligencia o atendimento dos crônicos câncer de mama câncer de colo quanto a gente identifica como violência a falta de acesso ao pré-natal adequado então apontar que nesse momento da pandemia a gente não tem certeza ainda do quanto o vírus ele é agressivo em relação às mulheres grávidas principalmente nos últimos trimestres de gestação e as mulheres puérperas a gente tem visto várias mortes de puérperas no Brasil e a gente tem uma atenção em qualidade de pré-natal mais baixa do que nos outros países do mundo então a gente sabe que a gente precisaria manter esse cuidado e isso não está sendo feito da melhor forma possível a gente tem as questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos e principalmente nesse campo de ontem para hoje a gente tem assistido nos bastidores do Ministério da Saúde a ameaça a exoneração de toda uma equipe que trabalha com saúde da mulher as ditas pela deputada Damares abordeiras as feministas radicais e o Ministério da Saúde na parte da Secretaria de Mulheres tinha feito uma nota técnica colocando para os serviços de saúde que os direitos sexuais e reprodutivos eles são urgência eles devem ser atendidos então prescrição de anticoncepcional colocação de DIU o atendimento de mulheres que tiveram sofrimento e violência sexual para que a gente possa oferecer o contraceptivo de emergência tudo isso tem que ser mantido enquanto serviço de urgência e por conta desta nota que só falava do óbvio que só falava daquilo que já é nosso direito garantido existe essa ameaça de exoneração de toda uma equipe do Ministério da Saúde relacionada à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres neste momento de pandemia e isso tem uma conotação muito importante porque não faz parte só do projeto de militarização do Ministério da Saúde isso faz parte de um processo de amedrontar os profissionais principalmente como o André falou várias vezes o André falou mulheres enfermeiras e médicas que estão no front tentando garantir esses direitos então a gente fica refém a gente fica com medo a gente sabe que muitas vezes para essas profissionais já é difícil falar sobre contracepção de emergência principalmente numa situação que o companheiro ele está naquela mesma comunidade ele é um agressor impotencial inclusive da própria equipe então é importante que a gente pense em medidas que possam garantir esses direitos sexuais e reprodutivos neste momento e a gente não pode deixar de falar do aborto legal se a gente sabe que as mulheres estão sofrendo mais violência doméstica consequentemente elas também estão sofrendo mais violência sexual mesmo dentro das situações de estupro marital elas têm direito ao aborto legal e essa indicação essa conversa com essas mulheres para que elas saibam dos seus direitos e caso a contracepção de emergência fale precisa ser feita e nesse aspecto a gente todos esses aspectos na verdade a gente sabe que além da desigualdade social da diferença que existe entre as mulheres negras entre as mulheres ricas e as mulheres pobres em relação ao acesso ao direito à anticoncepção por exemplo que é só chegar na farmácia e comprar é só chegar na farmácia e pedir um contraceptivo de emergência enquanto que as mulheres pobres e aí em sua maioria periféricas e negras tem que se submeter ao pedido para esse profissional tem que enfrentar uma fila tem que enfrentar um atendimento para que ela tenha direito a conseguir às vezes um insumo que custa 5, 6 reais que é uma pílula do dia seguinte a própria contracepção de emergência que dirá para um serviço de abortamento legal que dirá para fazer esse processo então pensarmos como garantir na iminência de uma pandemia de uma crise política que coloca as profissionais e profissionais de saúde dentro de uma situação de pressão e de medo como não olhar para essas vulnerabilidades específicas e falei aqui das mulheres negras mas a gente pode transportar isso para uma realidade muito pior que são as mulheres em situação de rua as mulheres trans as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade por serem mulheres que estão em situação de prostituição que estão aí sendo cada vez mais agredidas cada vez mais colocadas em situações de vulnerabilidade não só em relação à parte física mas também em relação à segurança alimentar em relação a essa sobrecarga mental e todos os agravos que uma pandemia traz então gostaria de trazer isso à tona acho que é muito importante que a gente trabalhe não só dentro dos momentos piores que vamos viver ainda nas próximas semanas em relação ao crescimento e a expansão da pandemia principalmente nas periferias a gente sim vai perder chefes de família mulheres chefes de família a gente vai ter o número de órfãos aumentando sim a gente sabe que esse vai ser uma mazela na nossa população proporcionalmente não morrem mais mulheres do que homens isso ainda precisa ser estudado e sim é o melhor compreendido mas no Brasil a gente já sabe que o perfil de mortalidade principalmente entre as mulheres mais jovens é diferente dos outros países do mundo e a gente vai precisar olhar isso com bastante atenção para entender exatamente do que esse fenômeno trata precisamos entender que esse momento muitas vezes do fechamento das escolas faz com que essas mulheres elas perdam ainda mais sua capacidade produtiva então a dificuldade a gente tem visto de se manter principalmente as mulheres que não só eu acho que o deputado André falou e eu vou retomar no final sobre a questão dos profissionais de saúde mas esse país não funciona não é só com as domésticas e suas dondocas esse país não funciona sem as faxineiras nos serviços essenciais nos serviços de saúde mas também nos serviços de segurança pública em qualquer órgão público tem lá uma mulher e geralmente essa mulher é negra que vai fazer a limpeza que vai fazer a manutenção que vai passar o álcool gel onde a gente coloca a mão que vai fazer o mínimo de cuidado para que a gente tenha uma contenção dessa epidemia então a gente pensa muito nos homens quando eles saem como porteiros como garis mas o trabalho oculto das cozinheiras nos nossos restaurantes que estão entregando a comida a domicílio o trabalho oculto dessas mulheres que são as faxineiras que estão cuidando das estruturas ele também tem que ser visibilizado porque muitas vezes ele é invisibilizado a gente vê aí os motoboys a gente ouve falar dos manobristas a gente ouve falar dos motoristas de ônibus dos motoristas de Uber e a gente muitas vezes nessa retórica nessa narrativa distingue o gênero e esquece essas mulheres que ficam lá realmente nos bastidores mas que é que fazem esse país ter a capacidade de continuação e funcionamento então esse negligenciamento dessas mulheres ele precisa ser visto em situações absurdas como a gente viu no Recife ontem acontecer em relação à morte do menino do menino Miguel que foi com a sua mãe para o trabalho mas a gente pode transportar isso não para uma morte apenas trágica como foi a dele que chama bastante atenção por conta das condições onde ocorreram mas todos os dias meninas e meninas pobres meninas e meninas negras têm saído de casa com as suas mãos para o trabalho porque elas não têm com as escolas fechadas capacidade de cuidar dessas crianças e ao mesmo tempo trabalhar então a renda mínima ela é realmente uma renda mínima ela não garante total segurança alimentar ela não garante total segurança no sentido da continuidade do processo educativo que essas crianças precisam o mínimo de proteção social que elas têm a partir do contato com os professores com o contato com a instituição de ensino e isso vai ter uma afetação em médio e longo prazo para essas famílias também o desgaste intrafamiliar a violência intrafamiliar inclusive essas mulheres serem promotoras de violência contra os próprios filhos também tem que ser levada em consideração elas precisam de suporte emocional elas precisam de apoio elas precisam de que alguém diga para elas que elas não estão sendo violentas porque é instintivo da parte delas porque elas querem maltratar seus filhos porque isso dói em cada mãe que fica dentro de uma casa e precisa de cuidar de um avô precisa cuidar de uma avó precisa cuidar da sua ascendência e também da sua descendência ficando super carregada então a gente precisa falar sobre isso a gente precisa falar também sobre o alcoolismo entre as mulheres muitas vezes o público-alvo das campanhas e das sensibilizações relacionadas a essas condições ele é direcionado apenas aos homens mas a gente também tem que pensar nessas mulheres que são usuárias de modicação são usuárias de álcool para poder tentar fugir um pouco de todo esse sofrimento que eu estou relatando aqui então acho que também a gente precisa falando aí para encerrar sobre as questões relacionadas às trabalhadoras da saúde assim como as faxineiras as cozinheiras todas essas mulheres de bastidores a gente tem um número absurdo de auxiliares de enfermagem técnicas de enfermagem nesse país que estão na linha de frente são as que mais estão morrendo segundo o próprio Conselho Federal de Enfermagem a gente precisa dar visibilidade também a essa luta e esse cuidado e uma condição de violência que eu gostaria de deixar registrada aqui já relatada inclusive por médicas é de alienação parental e de tentativa de troca de favores até sexuais por parte dos ex-companheiros por conta da ameaça que essas mulheres por estarem como trabalhadoras da saúde na linha de frente se expondo seria um risco para os filhos delas a gente tem inúmeros relatos de profissionais de saúde que os ex-companheiros usam essa questão delas serem profissionais de saúde de estarem expostas a covid para tentar tirar a guarda dos filhos para tentar fazer violência não só física mas também patrimonial e eu queria deixar isso registrado porque eu acho que existe uma necessidade de falar sobre isso e um olhar para isso muito obrigada espero ter contribuído com o debate obrigada doutora Denise contribuiu demais eu queria trazer uma denúncia que tem circulado nas redes de whatsapp desde ontem à noite mas que reforça o que a senhora trouxe é que o ministério da saúde ele acaba acabou de exonerar várias técnicas de saúde da mulher pelo motivo delas terem emitido uma nota técnica que resgatava as ações de saúde sexual reprodutiva como o uso de contraceptivos do DIU contracepção de emergência e aborto legal então isso é muito grave é lógico que são denúncias mas que reforçam o que as mulheres e as trabalhadoras no dia a dia já percebem que uma resistência do ministério da mulher da família tem com atendimento do direito reprodutivo das mulheres agora vamos abrir para as deputadas vamos ouvir primeiro a deputada Celise Laviola por cinco minutos bom dia presidente deputada Andréa de Jesus também tem conduzido aí nossa comissão eu gostaria de cumprimentar a todas as demais colegas da nossa comissão parabéns por estarem presentes a deputada delegada Sheila está aí de forma presencial e pelo brilhante trabalho que eu faço questão de acompanhar a doutora Patrícia também deputada Celise seu áudio nós estamos com dificuldade de ouvir seu áudio se a senhora puder retomar a fala a gente vai tentar novamente senão a gente passa para a próxima depois volta na senhora mas a senhora pode começar novamente vamos ver se assim vai melhorar porque melhorou melhorou Andréa dá para escutar deputada Celise nós vamos é porque na verdade eu acabei esquecendo de chamar a última convidada para falar enquanto a gente revê o áudio da senhora nós vamos deixar vamos ouvir então a Jailice Jailani Devarop Pereira Matos ela é da CEDESE e ela vai trazer um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido como coordenadora estadual de política das mulheres da secretaria de estado de desenvolvimento social ela tem dez minutos depois a gente retoma a palavra com as deputadas muito obrigada deputada Andréa bom dia a todas cumprimento também as demais deputadas autoras desse requerimento deputada Celise Laviola delegada Sheila delegada Lenin Marília Campos também bom dia a todas e todos que nos acompanham virtualmente e assistindo na plataforma online dizer que é realmente um prazer estarmos juntas hoje esse coletivo de mulheres para poder pensar e debater essa questão tão premente urgente no nosso estado e também no país como um todo a gente pelas falas já que me antecederam e pelo contexto que nós todas temos experimentado a gente de fato sabe que a gente está num momento que é uma pandemia dentro de outra como elemento do Ministério da Organização Mundial da Saúde que a doutora Patrícia Rabicuck trouxe a violência doméstica contra a mulher de fato ela tem característica pandêmica é um fato global é um fato que assola todas nós e que tem os seus recordes específicos de classe de gênero e de raça que a gente bem sabe e o estado de Minas no emergir da pandemia da Covid-19 que é então uma pandemia que aparece dentro dessa que a gente já tinha o grande desafio de enfrentar e de articular ações que dessem respostas plausíveis e eficientes a gente precisou se reinventar reinventar o serviço para poder trazer as respostas necessárias então eu articulei a apresentação do nosso trabalho para tentar trazer aspectos do atendimento a essas mulheres do abrigamento que se faz e é importante ser mantido das campanhas e materiais orientativos divulgados elaborados da atuação em rede que o estado tem mantido a participação social das mulheres no monitoramento dessas políticas questão da empregabilidade e autonomia financeira das mulheres e a execução dos nossos orçamentos impositivos também de autoria da nossa deputada Andréa de Jesus e os convênios também bom com relação aos aspectos da pandemia o atendimento a gente logo em março a gente reorganizou toda a metodologia de atendimento tendo em vista a atender essa necessidade do distanciamento social e preservar a continuidade do segmento dos atendimentos às mulheres referenciadas pelo nosso serviço na sequência a gente realizou já no princípio de abril um evento estadual para que a gente pudesse ouvir todos os municípios do interior que possuem o centro de referência de atendimento à mulher e entender como é que essa dinâmica estava sendo dada nos interiores nos municípios a partir dessa necessidade do distanciamento e nesse momento a gente pôde construir um calendário de capacitação que já foi realizado com essas técnicas dos centros de atendimento à mulher para que a gente pudesse passar e orientar para elas para essas técnicas qual é então a nova metodologia adotada tendo em vista usar as tecnologias de informação e comunicação para dar continuidade aos atendimentos das mulheres garantindo sigilo privacidade confidencialidade a melhor maneira também da gente fazer a triagem a classificação dos casos tendo em vista o formulário nacional de avaliação de risco que é a FRIDA e nesse momento a gente também pôde discutir essas novas emergências de violações que o contexto da pandemia da covid-19 tem feito surgir no nosso cenário social então as violações que a gente já conhece que a lei Maria da Penha tipifica psicológica patrimonial física elas tem tomado novos formatos durante a pandemia da covid-19 como bem apresentaram algumas das que me antecederam por exemplo a violência atrelada a alienação parental que muitas mulheres vem sofrendo a violência de ter os seus celulares bloqueados ou que os agressores implantem uma série de medidas e aplicativos espiões então uma série de outras emergências de violações tem se tornado corriqueiras a gente percebe pelo relato dos atendimentos e a gente tem instruído as técnicas como fazer os melhores encaminhamentos nesses casos então a gente pôde garantir a manutenção dos atendimentos psicossociais do CERNA pôde realizar esse evento com os crianças na sequência a gente tomou como uma das medidas prioritárias para que a gente possa conseguir um trabalho articulado e em rede mesmo e sobretudo durante esse contexto de isolamento é a introdução do SIMMA Mulher que é um sistema de avaliação e monitoramento das violações de direitos humanos construído por uma equipe técnica multidisciplinar e que está muito amparada nas normativas internacionais estabelecidas pela ONU para que a gente possa então dar sequência no atendimento dessas mulheres conseguir diagnosticar ela dentro da rede e potencializar esse trabalho em rede sobretudo nesse momento então a gente já fez uma rodada de capacitação de explanação dessa metodologia junto aos CREANs junto à rede de atendimento isso foi feito em Serra Amanhã a última turma inclusive uma pactuação simplificada que a CEDESI possibilitou para que os municípios utilizem o SIMMA Mulher a fim de que a gente possa fazer esse atendimento esse trabalho mais qualificado observando que a gente tem tanto nas mulheres atendidas nas mulheres como um todo uma característica dessa violação machista e patriarcal que nós experimentamos é a excessiva sobrecarga mental e física que as mulheres experimentam e a gente nesse momento pôde olhar para esse cenário sobretudo focado nas técnicas que estão na linha de frente fazendo os atendimentos a essas mulheres em situação de violência e a gente pôde fazer um projeto em parceria com a ABBA que é uma associação de professores de Kundalini Yoga para oferecer um cuidado a essas técnicas que cuidam das mulheres em situação de violência garantindo aí que elas tenham um auxílio emocional para poder tratar e continuar atuando de maneira digna com vigor com vitalidade as mulheres que chegam e que aportam até os serviços no que diz isso é nossa ação com relação aos atendimentos no que diz respeito aos abrigamentos a gente tem construído um diagnóstico esse diagnóstico ele está em processo inicial articulado com a Fundação João Pinheiro é um trabalho que vem que advém de um conjunto de órgãos que se reúne no grupo de trabalho intersetorial essa iniciativa sai de lá então esse diagnóstico sendo construído para que a gente possa mapear no estado de Minas quais são as condições dos abrigamentos que temos hoje como eles são financiados se eles atuam de maneira intermitente quais mulheres aportam lá qual a característica principal das mulheres que chegam como que elas saem a articulação que esses abrigos tem com o restante da rede para que a partir desse diagnóstico inicial a gente possa replicar a experiência de uma maneira mais potencializada para alcançar outros estados de Minas Gerais desculpa outros municípios em Minas Gerais e a gente toma como base a experiência aqui do consórcio das Gerais para a gente ampliar essa rede e contamos agora com o apoio da lei que foi aprovada recentemente de autoria também da deputada Andréa de Jesus no que tange aos abrigamentos a gente ainda atua garantindo a manutenção de uso do espaço de abrigamento da Casa Tina Martins também oferecendo custeio lá de semig e água da manutenção do serviço na Casa Tina Martins e no que tange a campanhas e orientações a gente produziu uma primeira campanha no mês de abril também uma campanha para trazer a ideia de que o distanciamento social em Minas ele não precisa ser e não deve ser sinônimo de violação e que a mulher não está sozinha e que ali ela pode acessar os números de denúncia sobretudo 190 para os casos emergenciais na participação social das mulheres no monitoramento da política a gente conseguiu dar posse às conselheiras do Conselho Estadual de Minas Gerais e atuar junto ao Conselho Nacional de Direitos das Mulheres para repactuar as datas de organização da quinta conferência de direitos da mulher no que tange a empregabilidade e autonomia financeira a gente tem se debruçado sobre dois projetos em parceria com a Subsecretaria de Trabalho e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais uma delas é o projeto Programando o Sonho Delas que tem por intuito capacitar as mulheres e os jovens em programação a fim de que eles possam ingressar nesse mercado de tecnologia isso nos diversos territórios de Minas Gerais e o projeto Trajetória da Moda Trajetória da Moda ele visa também capacitar mulheres para atuar nesse mercado da moda mercado teixo sobretudo e visa atender sobretudo as mulheres em situação de violência que estão ali nos 73 territórios marcados como prioritários pelo projeto estratégico que nós temos na CEDES além das mulheres dos 73 municípios do percurso gerais também aqueles municípios com maior índice de violência contra as mulheres e o critério para ingresso nesse programa nesse projeto é a mulher estar sofrendo violência doméstica e familiar e também as mulheres que ainda que não estejam sob violência doméstica sejam chefes de famílias ou sejam negras para a gente garantir o recorte racial o recorte de renda também nesse projeto atuação em rede eu acho que é importante também dimensionar eu estou com o tempo esgotando eu acho que para fechar eu posso colocar essa atuação em rede que a coordenadoria tem levado adiante é um trabalho que se faz sobretudo em três frentes eu quero pontuar é a organização do grupo de trabalho intersetorial uma retomada que a gente fez em maio também do fórum estadual de enfrentamento às violências contra as mulheres do campo das águas das florestas para que a gente possa construir com as entidades de base com as entidades rurais com o MST com o MAB com a FETAENG com o Movimento Grau do Brasil essas entidades que circulam que estão no interior que a gente possa construir de maneira eficaz uma política voltada para as mulheres do campo das águas da floresta neste momento pandêmico que é o momento em que o ônibus Lilás que é a nossa principal política de ir ao território está invisibilizada de fazer essa visita presencial então a gente retomou as discussões desse fórum os trabalhos desse fórum de enfrentamento e também uma atuação que a gente tem na rede de enfrentamento só para fechar deputada na rede de enfrentamento onde a gente pode ouvir diversas parceiras atores da rede de atendimento como um todo e da rede de enfrentamento e lá acolher e construir estratégias de respostas eficazes sobretudo na última reunião da rede houve chegou para a gente propostas para que a gente possa construir campanhas e essa campanha que nós já lançamos a gente possa ampliá-la em uma parceria com a rede Minas é a nossa proposta de trabalho que a gente possa fazer sugestão que vem da rede que a gente possa fazer também esse trabalho junto ao disco do SMS da defesa civil para que essas mulheres recebam os informativos de onde e como acessar segurança e com relação à delegacia virtual só para realmente concluir eu queria também mencionar algo a delegada Carla trouxe o informativo de que a previsão é 28 de junho a gente também internamente está trabalhando em todo o roteiro para construir uma campanha que possibilite a essa mulher acessar porque é isso são várias etapas para que isso de fato chegue a uma efetividade aprova a lei vem a sanção vem o ajuste técnico de TI que é necessário e agora essa etapa que a gente já está debruçada sobre ela que é como a gente vai divulgar tornar isso acessível palatável em uma linguagem simples uma linguagem que a mulher de fato consiga chegar a acessar e usar dessa ferramenta da melhor forma possível estou aqui disponível para os interrogatórios para as perguntas está bem? obrigada pela participação obrigada obrigada Jailane o nosso tempo de ao vivo está acabando mas a audiência continua ele fica aí no portal registrado a senhora já respondeu algumas das minhas perguntas inclusive trazendo para a delegada Carla que precisa de prazo para que as medidas apresentadas inclusive pela Assembleia Legislativa nós mencionamos alguns projetos de lei aqui mas se a gente pegar o PL que é o projetão 23.644 nós apresentamos medidas para enfrentamento e todos eles esbarram na vida e no cotidiano das mulheres o PL de raça que obriga agora o Estado a notificar com recorde de raça e classe todas as pessoas que foram acometidas pelo COVID isso são produções de dados que vão ajudar a gente a entender o perfil de quem está sendo contaminado o comportamento e saber se as medidas que estão sendo apresentadas até agora vão surtir efeito sabendo que o comportamento das pessoas não são essencialmente aquilo que a gente deseja que é o isolamento social para todas tem medidas também de geração de renda que a gente ainda não ouviu do governo do Estado como que ele vai garantir renda para essas mulheres para que de fato outras empregadas domésticas não tenham que perder os filhos e perder a própria vida a suspensão da cobrança de água e luz geração de renda para as pessoas que estão no trabalho informal então assim tem uma série de medidas que precisa do Estado de fato se posicionar seria ideal que a Sejuspe tivesse aqui para ouvir para também trazer uma resposta mais integrada o que a doutora Patrícia e a doutora Carla trouxeram que há uma falência ainda nessa comunicação integrada então se não adianta o boletim de ocorrência se não chega para o Ministério Público se o Ministério Público aplica a medida mas não chega para o delegado que não chega para a Polícia Civil nós precisamos integrar e essa plataforma conforme foi dito aí dia 28 talvez essa plataforma comece a funcionar e esse sistema que o Estado já apresentou para a gente o CIMA que de fato ele consiga integrar o serviço e que não fique esse buraco que tem levado à morte das mulheres inclusive a perda dos filhos como a alienação parental hoje ser usada para mais uma vez punir as mulheres o que a gente já vem denunciando nessa comissão inclusive a deputada Marília Campos tem dialogado muito com o Tribunal de Justiça para que mudanças internas no Tribunal também impeçam que isso volte a acontecer vamos de novo voltar para a deputada Celise Laviola para que ela traga suas perguntas suas considerações durante por cinco minutos agora vocês estão me ouvindo bem sim estamos ouvindo deputada bom dia presidente deputada Andréia parabéns pela condição dos trabalhos nessa comissão a todas as nossas colegas Leninha Marília Sheila fazem parte dessa comissão e também as mulheres da nossa assembleia que mesmo não estando na comissão que estão participando da defesa da mulher junto conosco no parlamento eu trago aqui também a representatividade de todo o meu bloco bloco sou Minas Gerais liderado pelo deputado Gustavo Valadares e que tem outra mulher dentro do bloco que é a deputada Laura Serrano todos eles solidários e acompanhando todo o trabalho dessa comissão eu queria cumprimentar a doutora Alice doutora Patrícia doutora Carla a Jailane e a doutora Benize destacando aqui que a doutora Alice a doutora Patrícia e a doutora Carla são de três instituições Tribunal de Justiça Ministério Público e a Polícia Civil que participaram da elaboração do aplicativo MG Mulher então quero parabenizá-las pela criação do aplicativo pelo envolvimento com a questão e pela forma como ele foi desenvolvido facilitando para as mulheres também muitas ações foram facilitadas por esse aplicativo e sugerir viu o Jailane e vai para o governo que uma divulgação maior desse aplicativo seja feita para que as mulheres possam ter mais acesso a ele eu gostaria de dizer Andréia que a importância do trabalho que a gente vem fazendo durante esse período da pandemia a sensação que a gente tem de que estamos buscando saídas para resolver a questão da mulher o isolamento tem sido prejudicial muito para a mulher a mulher sofre em casa sofre por não ter o seu trabalho sofre com a renda reduzida então é um período muito difícil nós estamos acompanhando tudo isso e eu acho que estamos fazendo um trabalho bom do Andréia na Assembleia os projetos que vocês todas nós apresentamos e essa questão da Marília do projeto dela das denúncias digitalizadas a importância que isso terá para a facilidade da mulher nesse processo todo então nosso trabalho voltado para isso vamos continuar defendendo agora eu queria fazer em especial aqui Andréia hoje uma fala aproveitando a nossa comissão de defesa da mãe do menino Miguel a tristeza que foi ontem o caso que foi ontem e eu gostaria de lembrar que cada vez que uma criança é agredida uma mulher é agredida também porque a mãe daquela criança sofre muito mais a agressão e aquilo foi uma coisa assim terrível você não ter a tolerância não ter a paciência e soltar uma criança é uma coisa muito triste eu não gostaria de deixar passar em branco eu tinha que fazer uma fala sobre isso sobre a minha indignação com a atitude da pessoa eu não quero citar aqui porque com certeza não seria uma qualificação mas a pessoa responsável por isso eu quero deixar aqui a minha indignação e dizer que vidas são importantes todas as vidas são importantes obrigada Andréia parabéns pelos seus trabalhos obrigada deputada Celise quero registrar aqui que essa comissão ela vai emitir uma moção de apoio a senhora Mitz Renata de Souza que é a mãe do Miguel então a comissão de mulheres assinada pelas mulheres que aqui estão que compõem essa comissão encaminha para a senhora Mitz lá em Pernambuco essa moção dizendo que de fato todas nós fomos atingidas por essa por esse por esse fato que não é isolado mas que de fato não pode se repetir nunca mais que uma empregada doméstica que deveria estar no isolamento vá trabalhar tenha que levar o filho e que tenha a vida do filho ceifada no ambiente de trabalho vamos ouvir agora a deputada Marília Campos por cinco minutos Bom dia Presidenta Andréia na pessoa de quem eu cumpri as demais deputadas bom dia a todas as convidadas que contribuíram muito para que esse debate tivesse a qualidade que está tendo no sentido de não apenas orientar o nosso trabalho mas acredito também que estimular a formar todos aqueles e aquelas que estão assistindo a reunião dessa comissão eu queria primeiro dizer que as mulheres estão sofrendo mais já sofriam com a recessão que a gente estava tendo que provocava e que provoca o desemprego que provoca a piora das condições de vida das mulheres em particular as mulheres mais pobres e agora com a pandemia certamente as mulheres são mais impactadas nessa crise sanitária e humanitária que nós estamos tendo estamos vivendo não só no Brasil mas em todo o mundo daí a necessidade de uma proteção especial às mulheres em especial às mulheres mais pobres eu queria senhora presidenta apenas informar mais uma vez ou me manifestar mais uma vez que a Assembleia Legislativa tem tido uma postura exemplar referência em nível nacional por garantir o funcionamento particularmente aprovando projetos de leis que viabilizam o enfrentamento a essa conjuntura agora é importante também que todos os outros poderes tenham essa postura emergencial tenham essa postura de enfrentamento emergencial e no que diz respeito ao projeto de lei de minha autoria que garante o atendimento virtual às mulheres no sentido de que elas tenham acesso virtualmente não apenas para fazer a denúncia mas também para que as medidas protetivas sejam garantidas pelo Tribunal de Justiça eu gostaria muito que o executivo tivesse esse sentido da urgência que o nosso projeto foi aprovado e nesse sentido então presidenta que eu apresento um requerimento assinado não apenas pelas deputadas que compõem esta comissão mas procurar as outras deputadas da Assembleia solicitando não apenas ao secretário de segurança pública mas ao secretário de governo para que isso seja uma política de governo esse atendimento emergencial às mulheres do nosso Estado e que este requerimento seja não só aprovado na nossa comissão mas que ele seja submetido ao plenário da Assembleia porque sendo submetido ao plenário nós teremos mais agilidade para que esse requerimento seja dirigido ao secretário de governo e à Secretaria de Segurança Pública então essa é a minha primeira proposta a segunda questão que eu trago como preocupação é a questão também dita pela senhora Denise Ornelas representando a Secretaria de Saúde do nosso Estado nós podemos também ter mulheres que venham a óbito em uma maior quantidade não em função de serem infectadas mas pela falta de assistência pré-natal e também pós-parto nessa situação então eu diria que as mulheres sofrerão inclusive mais violências seja pela dificuldade do atendimento porque temos o SUS que está sobrecarregado seja porque as mulheres estão com medo de sair de casa porque não conseguem não podem ir a um posto de saúde ou o programa saúde da família para garantir assistência pré-natal e é nesse sentido senhora Denise Dornelas que eu apresentei dois projetos de lei que devem ser votados na minha opinião de forma breve na Assembleia Legislativa o projeto 2002 e 2020 que procura também dar um atendimento virtual às mulheres que vão ter os seus bebês no sentido de garantir orientação informação fiquei sabendo inclusive que a Secretaria de Saúde já tem um atendimento virtual e se ele puder ser incluído nesse atendimento virtual o atendimento especial às mulheres que vão ter os seus bebês eu acho que através de informação a gente consegue evitar muitas mortes também assim como garantir o atendimento pós-parto seria fundamental que a gente preservasse as vidas das mulheres garantindo esse tipo de assistência porque certamente conseguiremos evitar mais mortes eu também tenho um projeto não vou falar todo ele mas é um projeto o projeto 2000-2020 que estabelece diretrizes para atendimento às mulheres que vão ter os seus bebês no sentido de reforçar esse atendimento especial às mulheres que vão ser mães contrariamente esses projetos sendo aprovado e me parece que já é uma preocupação da Secretaria de Estado de Saúde expressa pela senhora doutora Denise contrariamente foi o que o Ministério da Saúde me parece que fez exonerando as pessoas que eram responsáveis em nível nacional no Ministério da Saúde para fazer esse atendimento especial às mulheres tanto no que diz respeito à questão do pré-natal então a questão reprodutiva como também a saúde das mulheres de forma geral mas nós podemos fazer em Minas Gerais e eu espero então que a Secretaria de Estado da Saúde não só se os nossos projetos forem aprovados implementem com celeridade esses projetos mas também estabelecendo uma política de atendimento às mulheres do nosso Estado e a terceira outra preocupação aliás deputada Andréia no final votaremos um projeto um requerimento para fazermos uma audiência pública para discutir essa questão da mortalidade materna e também os meus projetos que eu já faço convite à doutora Denise para estar presente antecipadamente para estar presente nessa audiência pública para que a gente possa ter inclusive as contribuições das pessoas da senhora para que a gente aprimore esse projeto de lei que tramitará na Assembleia Legislativa e por último eu trago aqui também a preocupação das mulheres com relação ao desemprego mulheres que estão empregadas atualmente e que em função da possibilidade de volta ao trabalho ou em função da flexibilização do isolamento social elas estão tendo que trabalhar atualmente elas estão ou trabalhando em casa ou já trabalhando fora ou teve uma flexibilização de jornada mas essas mulheres elas poderão perder os seus empregos em função de terem os seus bebês em casa de terem crianças em casa e como o funcionamento normal das escolas será a última coisa que será feita essas mulheres elas poderão ser mais atingidas pelo desemprego daí a necessidade também de pensarmos em políticas públicas eu não tenho aqui uma proposta mas deixo registrada essa preocupação para a CEDES que é também preciso dar um tratamento especial um tratamento especial a essas mães que tem a guarda dos seus filhos que tem que trabalhar mas não tem como deixar os seus filhos em função da atividade laboral é importante a gente ter políticas específicas para proteger as mulheres para que elas não deixem de trabalhar em função de não ter alguém para cuidar dos seus filhos por último eu gostaria de cumprimentar o tribunal de justiça por instalar mais uma uma vara de violência doméstica na cidade de Montes Claros e não faltou a luta da deputada Leninha nessa questão nós já temos uma incontagem fruto de uma reivindicação que nós apresentamos mas agora com essa instalação dessa vara eu diria que é também fruto dessa luta e aí eu cumprimento a deputada Leninha e também o tribunal de justiça que na minha opinião é fundamental o julgamento especial a celeridade dos julgamentos para que a gente possa não só assegurar a celeridade das medidas protetivas mas também o julgamento daqueles que cometem violência contra as mulheres então eu termino dizendo que será muito importante doutora Alice Bichal que seja atendida aquelas velhas reivindicações que a gente apresentou a primeira delas que sejam garantidas informações ao executivo em particular para a polícia civil daqueles homens que estão sobre medida protetiva eu não sei se isso já foi garantido mas foi uma reivindicação que nós apresentamos em segundo lugar que o tribunal de justiça garanta também as medidas protetivas via online nós estaremos defendendo a vida das mulheres então assim que for viabilizado esse atendimento online das denúncias das mulheres através da delegacia virtual será fundamental também essa atuação do tribunal de justiça para proteger as nossas mulheres no sentido de garantir a sua vida então quero parabenizar todas que estão aqui na expectativa de que a gente avance o nosso debate e também as soluções para que as mulheres sejam protegidas e amparadas nesse momento onde as mulheres sofrem mais com a pandemia muito obrigada obrigada deputada marília só registrar que a deputada selize informa que existe o aplicativo saúde digital é um instrumento a mais inclusive para as mulheres poder acessar e manter o atendimento de saúde como atendimentos do pré-natal mas outros né acho que é importante a gente saber que existe e talvez a secretária de saúde informar mais os instrumentos os aplicativos as ferramentas que estão surgindo aí diante da pandemia que não tem data o isolamento social não tem data para fim né então é importante que tenha de fato instrumentos que mantenham o atendimento de políticas essenciais e que não podem ficar suspensas nesse momento registrar também que a a doutora Regina Guiar parabeniza a doutora Denise pelo nosso portal ela manda por ter denunciado a recente ato de violência contra as mulheres do atual governo federal com a suspensão ou da nota técnica de direitos sexuais e reprodutivos divulgada no dia 1º de junho ela foi já suspensa e até aonde chega e ela continua aqui dizendo que o tempo de transmissão deveria ser maior nós estamos trabalhando para isso estamos retornando hoje com a comissão de mulheres comissão em defesa do direito das mulheres e a comissão da casa como um todo como disse a Marília Campos a Assembleia Legislativa está muito à frente das outras assembleias no nosso país que já tem tecnologia inclusive para garantir que o serviço das comissões não seja interrompido e o trabalho da casa não foi interrompido em momento nenhum nós aprovamos vários projetos de lei e nos colocamos à disposição para construir com o governo do estado respostas para a pandemia e a moção de apoio a nota técnica 16 da Cosmu e as mulheres e as mulheres demitidas da Cosmu vamos elaborar aqui ver se é possível elaborar essa moção de apoio a nota técnica do comitê de mulheres mas a gente vai verificar aqui com a equipe da casa se é possível fazer doutora registrar aqui que a nossa audiência ela continua sendo transmitida pelo portal da casa ela deixou de ser transmitida ao vivo pela TV Assembleia mas todos podem acompanhar pelo portal da casa e ficará registrado vamos ouvir agora a deputada Leninha bom dia cara presidenta um prazer estar aqui mesmo que remotamente nós estamos nesses últimos tempos distanciadas por conta do Covid e de fato um distanciamento necessário mas eu queria também cumprimentar a Alice doutora Patrícia a Carla a Denise Jarlane e cumprimentar nossas deputadas colegas Celise Marília Sheila e nessa manhã nós queríamos trazer alguns alguns temas para reforçar o que já foi dito mas hoje também é o dia 5 de junho o dia mundial do meio ambiente a gente queria fazer uma saudação especial às mulheres guardiãs da biodiversidade guardiãs das águas da vida guardiãs da casa comum que é um momento importante né nós sabemos o papel das mulheres também nessa nessa grande nesse grande cuidado com a vida não só da natureza do planeta mas com as vidas por isso eu reforço também meu é o pedido aí de uma moção de apoio solidariedade a dona Mirtes né a gente acompanhou a tragédia o crime ninguém sabe né tô falando crime mas é porque de fato não ter paciência para cuidar de uma criança de 5 anos de fato revela o quanto nós precisamos melhorar infelizmente ainda reside em nossa sociedade pessoas né insensíveis inclusive ao cuidado com a vida eu queria também não poderia deixar de manifestar né nessa manhã nós fazemos coro né nesse momento no mundo inteiro a marcha contra o racismo de fato ele é muito decisivo na vida de mulheres negras também né e a gente tá aí acompanhando da forma que a gente tá podendo acompanhar mas também pensando e repensando no que nós podemos fazer nós somos várias mulheres em vários espaços nós estamos fazendo luta seja né no Ministério Público no Tribunal de Justiça seja no governo seja nas os campos de pesquisa de estudos enfim na saúde das mulheres também mas nós somos mulheres que temos um papel relevante importante por isso parabenizar cada um né cada uma de nós né que estamos nesse espaço mas reforçar um pouco é o que a gente vem discutindo com relação à violência contra as mulheres em tempo de pandemia né só a Ovidoria Nacional de Direitos Humanos por exemplo informou que a gente vem crescendo essa média isso confirma os dados trazidos por todas vocês hoje nessa manhã e a gente sabe que esse machismo se fortalece nessa desigualdade econômica inclusive mais acentuada nesta pandemia né às vezes pela falta de política pública ou pela fragilidade das políticas públicas que não tá conseguindo responder à altura da necessidade que nós estamos vivendo também pelo acesso muito difícil inclusive tecnológico pelas populações mais pobres e aí eu reforço o pedido da deputada Marília da gente não só colocar o requerimento pra ser submetido ao plenário mas reforçar esse pedido né de celeridade ao processo do atendimento emergencial porque nós sabemos que a gente precisa criar né não só planos criar novos caminhos que pra dar reais condições para as mulheres negras de periferia e é importante a gente divulgando massivamente todos os avanços que nós da Assembleia que o próprio governo ou que os órgãos né o Tribunal de Justiça o Ministério Público tem feito né pra gente garantir mais vida e redução da violência contra as mulheres então essa coisa da comunicação como essa informação chega a essas populações pra elas saberem quais são os equipamentos quais são os caminhos que elas têm pra fazer denúncia em tempo de pandemia e também no tempo da normalidade se é que a gente vai voltar à normalidade nesse período então nesse sentido eu tô reforçando o pedido da Marília nós da Comissão de Direitos Humanos podemos assinar juntas também esse pedido pra que esse requerimento seja apreciado no plenário pra gente ter celeridade nesse processo que nós estamos vivendo eu tô dizendo isso porque eu recebi também de várias pessoas que os condomínios já colocaram cartazes com relação à lei que nós votamos dia 22 do 5 no sentido de criar mais uma ferramenta de denúncia contra a violência contra as mulheres então ou seja os condomínios que naturalmente é um ambiente onde as pessoas tem mais acesso a informação já estão com os cartazes eu já recebi de alguns condomínios o cartaz anunciando que a lei votada no dia 22 de maio já está em vigor então portanto já há uma movimentação nesse ambiente residencial para que haja denúncia de violência não só no caso tá falando de mulheres mas tá falando de crianças e de idosos então é uma medida importante por isso que eu creio que é fundamental que a gente acelere esse processo do atendimento emergencial digital pra gente conseguir fortalecer esse mecanismo de comunicação e eu queria lógico apesar de todas as notícias ruins que a gente vem acompanhando a deputada Mareira já antecipou mas eu queria muito registrar uma conquista dessa vara especial em crimes contra as mulheres que o tribunal de justiça vai instalar em Montes Claros uma cidade polo do norte de Minas lá acolhe inclusive só tem o presídio feminino na cidade de Montes Claros acolhe todas as mulheres que são privadas de liberdade lá em Montes Claros então é uma região importante do ponto de vista de criar esse equipamento pra receber pra dar celeridade aos processos da vara especial em crimes contra as mulheres e essa é uma conquista de muitas de muitas e muitos movimentos eu não poderia deixar de colocar que há mais de 10 anos ocorre a marcha das mulheres e ocorre no mês de março movimentações no sentido de viabilizar políticas públicas de atenção especial não só de combate à violência mas de políticas afirmativas para o empoderamento econômico para os cuidados com as mulheres de Montes Claros e região a gente teve uma audiência pública muito potente antes do início da pandemia uma visita técnica nossa da Comissão de Direitos Humanos ao presídio feminino uma grande audiência pública a gente teve diretor do Fórum da Comarca o doutor Guilherme promotor lá do Ministério Público que é um grande incentivador uma grande uma pessoa importante para as nossas lutas da cidade assim como o diretor o delegado regional doutor Jurandir a delegada da Delegacia da Mulher doutora Karine e a defessora pública doutora Maísa que também faz um grande trabalho no LUDEM da Defessoria Pública lá da região mas também as pastorais sociais a Cáritas os vários grupos de mulheres filhos da Frida Olga UBM vários movimentos de mulheres que lutaram e vem lutando ao longo dos anos para que esse projeto fosse efetivado então nosso agradecimento muito especial a esse movimento a esse grupo de mulheres a todas as instituições que fizeram que essa semana fosse publicada então a instalação da Vale Especial de crimes contra as mulheres em muitos países então é nesse sentido é muito mais uma posição para reforçar que nós estamos de fato de pé em marcha e em luta para reduzir todo esse processo que a gente vem enfrentando ao longo dos anos nesse país nesse estado Minas Gerais de fato é um estado que ainda apresenta números alarmantes diante do ranqueamento nacional e nós precisamos mudar essa referência e é só com a ajuda mútua com a articulação entre todos esses órgãos é que de fato nós vamos conseguir e só mais um recado a CEDES eu sempre digo que a CEDES é uma secretaria que embarcou todas as políticas mais desafiadoras da igualdade racial da questão nós estamos falando da combate à violência contra as mulheres do público LGBTQI+, crianças e adolescentes mas é uma secretaria também que tem dificuldade orçamentária para fazer as políticas acontecerem eu sempre digo que é fundamental que a gente também brigue no orçamento para que essas políticas se fortaleçam em um processo descentralizado do estado mas acima de tudo que a gente possa cobrar cada vez mais do executivo um maior orçamento esse aplicativo e esse programa CDH é um programa muito legal a secretária já nos apresentou mas de fato a gente sente falta de orçamento de recursos para a implementação dele e eu penso que nós só vamos conseguir romper com esse ciclo de violências das mais diversas quando a gente também articula com outras políticas como a educação eu acredito que a gente precisa dialogar melhor com a secretaria de estado da educação para que o ambiente escolar seja um ambiente da formação para os respeitos às diferenças da formação para a convivência entre os diferentes seja do recorte de gênero de raça né de a gente fala nem é das escolhas opções mas da questão sexual LGBTQI mais dentro do ambiente escolar eu acredito que nós vamos ter uma nova geração quando essas crianças de fato tiverem um apoio educacional mas um apoio familiar para essa convivência não permitir que haja um crescimento entre essas coisas que a gente vem acontecendo em pleno século XXI no mundo então um abraço a todas e todas seguiremos juntas firmes até que sejamos livres até que tenhamos a violência reduzida eliminada aqui no estado de Minas Gerais e no mundo obrigada obrigada deputada Leninha parabéns pela conquista em Montes Claros com certeza muitas mulheres terão seus direitos acesso a direito tendo hoje uma vara de mulheres aí e principalmente agradecer inclusive a todo esse aprendizado que foi estar ao lado da Leninha durante a audiência mas também a visita técnica reconhecer a realidade do norte de Minas passar a palavra agora para a deputada delegada Sheila para suas perguntas suas considerações e eu peço as convidadas que puderem continuar que no final cada uma poderá também trazer suas conclusões e responder eventuais perguntas que vieram das deputadas bom dia a todos a todas gostaria primeiramente parabenizar a deputada Andréia pela iniciativa dessa audiência pública tão importante assim que os trabalhos retornaram da comissão ela já agilizou o mais rápido possível já estamos aqui então na pessoa dela cumprimentar a todas as minhas colegas deputadas na pessoa da doutora Carla delegada minha colega de profissão cumprimentar também a todas essas mulheres maravilhosas importantes para a nossa sociedade que fizeram uso da fala trazendo importantes contribuições eu acho que a fala dessas mulheres guerreiras já foi tão boa tão completa que eu nem tenho perguntas para fazer e gostaria de falar que eu venho trabalhando também há algum tempo com essa questão do aumento da violência doméstica durante o período da pandemia nós fizemos uma campanha do nosso mandato que até com a distribuição dessas máscaras não se cale isolada assim sozinhas nunca incentivando de 180 então distribuímos para blogueiras para pessoas influentes e fizemos uma caminhada virtual elas gravaram vídeos fizeram fotos compartilharam a campanha com orientações fizemos algumas lives também enquanto estávamos aqui com as atividades da assembleia reduzida e foi um grande sucesso eu acho que tudo que nós fazemos em prol dessa causa é muito importante e para concluir também eu não poderia como mãe que sou de quatro filhos deixar de fazer o comentário e deixar a minha solidariedade a mãe do menino Miguel também parabenizar também a deputada Andréia pela iniciativa desse ato de solidariedade que a comissão de mulheres estará encaminhando para essa mãe hoje de manhã quando eu ouvi a matéria na televisão eu não pude deixar de me emocionar muito de chorar porque assim a gente que tem filhos eu me coloquei no lugar daquela mãe uma mulher negra empregada doméstica que mesmo no período da pandemia precisa trabalhar para colocar o sustento dentro de casa e sem escolas em funcionamento creches precisou levar seu filho foi tomar conta do cachorro da sua patrou enquanto essa mulher não foi capaz de olhar o filho dela uma criança pequenininha que foi abandonada num elevador aí eu deixo aqui um questionamento será que se essa criança fosse filha de alguém da alta sociedade ela teria feito isso será que ela não teria levado até essa criança no colo para dentro do apartamento dela oferecido sei lá bolo doce biscoito coisas desse tipo então foi um fato horrível triste que aconteceu mas que ele não seja em vão que sirva para gerarmos e construirmos esses questionamentos nós precisamos de mudanças urgentes na nossa sociedade e no modo de pensar e agir das pessoas então assim parabéns a todas e Andréia muito obrigada pela oportunidade de estarmos realizando essa discussão tão importante e participando dessa audiência pública obrigada obrigada delegada Sheila a senhora tocou algo que é importante todas nós somos mães cuidadoras mas tem mãos que não são tocadas era importante essa pessoa que deixou a criança sozinha saber que a tinta a cor da pele da criança lá do Miguel não ia manchar a mão dela acho que tem um recorte importante para ser superada obrigada pelas palavras da senhora vossa excelência e pela campanha também é muito importante nós temos dito inclusive em conversas com o estado que a gente precisa potencializar as campanhas ocupar as redes sociais ocupar inclusive o estado tem muito mais instrumentos o metrô a rede minas tem vários canais que a gente precisa motivar essas mulheres e dizer que elas não estão sozinhas isolamento social não significa isolamento político estamos juntas vou combinar de novo cada uma das convidadas poder fazer suas conclusões finais dentro de dois minutos porque acho que teve perguntas é importante indagações comentários mas estão aí aberto o microfone para dois minutos para que cada uma das convidadas possa manifestar e trazer suas conclusões eu vou começar da última para a primeira vou inverter aqui agora vamos ouvir a doutora Denise Ornelas é médica da família e da comunidade e a diretora de comunicação da sociedade brasileira de medicina da família e comunidade por dois minutos doutora Denise gente obrigado Andréa novamente então agradecer a oportunidade de participar do debate agradecer os elogios foram feitos à minha pessoa mas isso tudo é produto não só do meu trabalho mas também do trabalho de várias mulheres que compõem tanto o grupo de trabalho de saúde da população negra da sociedade brasileira de medicina de família quanto o nosso grupo de trabalho de mulheres na medicina de família queria deixar também aqui brevemente que a gente precisa se preocupar também com a violência obstétrica que está acontecendo nesse momento o aprofundamento na verdade da violência obstétrica várias mulheres tendo direito negado a ter acompanhantes no momento do seu parto da sua internação e eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ter pontuado no primeiro momento estava aqui nas minhas anotações mas pelo decorrer do tempo não consegui falar e pontuar também a questão da pobreza menstrual principalmente entre as nossas adolescentes a gente sabe que não existe nenhum projeto nada de fornecimento do Estado para que essas meninas em situação quando estão menstruadas tenham fornecimento gratuito de absorventes então a gente não tem isso em cesta básica a gente não tem isso em nenhum tipo de projeto de distribuição da serviço de saúde e eu acho que nessas situações de isolamento e vulnerabilidade são condições que dificultam ainda mais o acesso a uma coisa tão importante e higiênica e tem de necessidade básica como é o sabão como é o álcool gel como é a água e tudo mais então eu queria deixar essas duas outras colocações aqui agradecer demais a presença o convite a minha presença e que vocês possam contar conosco da Ciudade Brasileira de Medicina de Família desses grupos de trabalho como aliados nesse processo em Minas Gerais a gente tem muitas médicas de família que também estariam muito felizes de estar aqui então fico honrada por poder representá-las agradeço novamente a deferência pelo convite obrigada doutora a próxima agora é a doutora Carla Cristina Oliveira Santos Vidal chefe do departamento estadual de investigação e orientação e proteção à família da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais dois minutos deputado André de Jesus presidente da comissão de defesa dos direitos das mulheres eu queria agradecer o convite agradecer essa oportunidade porque eu acredito que são nesses espaços que a gente amplia conhecimento na busca de uma de um enfrentamento à violência contra a mulher quero me colocar inteira à disposição de todas de todas aqui presente para o que a Polícia Civil puder estar fazendo participando estou à disposição eu só queria aproveitar esse tempo para falar que há uma previsão na delegacia virtual da mulher vítima de lesão corporal já no momento do registro do boletim de ocorrência já ser emitido para ela o o documento para comparecimento no IML para fazer já o exame de corpo de delito tá não vai ser necessário ela ir até a delegacia solicitar esse pedido e no mais eu quero agradecer e me colocar à inteira disposição obrigada Carla agora a doutora Patrícia Rabicock promotora de justiça coordenadora do centro de apoio operacional as promotorias de justiça de combate à violência acometida violência doméstica e familiar contra a mulher esses dois minutos deputada Andréia demais deputadas demais autoridades presentes a quem nos assiste eu quero agradecer o convite de estar aqui dizer que todas as falas especialmente da doutora Denise Ornelas põe pra gente os desafios que existem pra defesa das mulheres e o desafio da intersetorialidade como a gente tem que olhar pra saúde a medida que ela ia falando eu ia pensando nossa realmente a assistência a questão do absorvente a questão da violência obstétrica a questão do olhar pra todas as profissionais de saúde que precisam de um olhar diferenciado a questão da alienação parental doutora Denise que é um desafio enorme pra nós porque a gente sabe o quanto as mulheres são vistas de uma forma equivocada por essa lei muitas das vezes são desconsideradas aí eu fiquei pensando nossa são muitos mesmo os desafios e claro a questão do racismo estrutural da nossa sociedade a gente viu a violência contra o americano a violência contra o João Pedro a violência contra essa criança é claro que a gente tem que abordar entender e trazer pra pauta a questão do racismo sim que agride muito mais mulheres negras a gente analisa quando a gente estuda a lei Maria da Penha a gente vê que ela produz efeito pras mulheres brancas numa proporção e não produz efeitos em relação a proteção às mulheres negras então assim é um momento que a gente vive é um momento pautado por muitos desafios que é importante iniciativas como essa eu acredito muito nessa comissão de mulheres eu gosto muito acho que a gente avança esse é um espaço de avanços então eu quero agradecer a todas e todos me colocar inteira à disposição pedir pra doutora Denise continuar nessa caminhada conosco porque essas ideias que ela esses temas que ela pontuou são muitos e muito importantes parabenizar a deputada Leninha viu uma vitória muito importante parabéns deputada essa ideia a senhora tem uma atuação muito bacana que eu gostaria até de elogiar com essa sua visão e essa atuação tem muitos claros muito importante mais uma vara obrigada e estamos juntas aí pra caminhar e avançar em temas tão desafiadores obrigada obrigada doutora Patrícia sempre uma parceira aí dessa comissão agora eu ouvi a doutora Alice de Souza Bichal superintendente coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais desembargadora doutora Alice dois minutos Boa tarde novamente pra quem agora já é boa tarde né e bom eu gostaria apenas de ressaltar o que a doutora Patrícia Rabicu disse sobre a fala da doutora Denise que nós sempre temos mais um campo né mais um campo que tem que ser olhado então é muito importante isso por outro essa esse tipo de reunião pra que nós mesmos que estamos acostumadas com o tema de todos os lados enormes né e principalmente no momento que estamos vivendo e como disse dissemos todas aqui né a política continua somos seres políticos estamos na polis então precisamos entender como as cidades e as questões sociais se movimentam e a Assembleia Mineira está de parabéns saiu na frente aí com vários projetos né e aprovação desses projetos de lei extremamente importantes eu gostaria apenas de ressaltar que eu fico muito feliz sempre que eu participo de todos esses grupos porque são muitas pessoas e muitas pessoas muito capazes profundamente capazes tecnicamente capazes e somos mulheres né que somos em cada um aí nosso de nossos campos muito atuantes é isso tem que ser pontuado e tem que ser divulgado outro dia eu participei de uma live na Justiça do Trabalho e elas falaram nossa quanta novidade quer dizer não é novidade nenhuma né mas quando a gente muda de setor tudo vira uma grande novidade e eu gostaria apenas de responder a deputada Marília Campos que também extremamente atuante nessas áreas todas né mas que todas essas suas ponderações já foram resolvidas pelo Tribunal de Justiça e neste período de pandemia eu encaminhei pela Concive para a presidência e alguns independentes de resposta mas hoje coincidentemente acabei de receber aqui uma uma resposta da presidência tem mais tantos outros seis lá que a gente abre internamente para referir para a presidência que é quem determina quais são as ações autorizadas principalmente por questões tecnológicas que não são tão fáceis assim de instalar num em curto tempo de tempo né então eu posso encaminhar para a senhora essa resposta da presidência as colocações da rede de enfrentamento principalmente mas só para terminar elas foram recomendações para o juiz é importante vocês entenderem também que nós não temos autonomia e nem hierarquia em relação à jurisdição então quem decide o que vai fazer ou não é o juiz nós apenas recomendamos por uma questão de autonomia que esses juízes tem em suas comarcas certo então vão ser feitas algumas recomendações que a presidência autorizou e eu posso encaminhar para a senhora então quais serão essas muito obrigada parabéns a todos obrigada desembargadora o tribunal de justiça sempre muito aberto para dialogar em relação às demandas das mulheres precisamos sempre avançar mas já agradeço a presença de vossa senhoria agora vamos ouvir a Jailane a Jailane Pereira Matos para não errar o sobrenome mas coordenadora estadual de política para as mulheres da secretaria estadual de desenvolvimento social CEDES o microfone aqui então agradecer a deputada André agradecer as deputadas pelas colocações e dizer que sim a equipe da CEDES está empenhada para priorizar e dar celeridade a esses processos vinculados a uma resposta eficaz no que diz respeito à violação contra as mulheres nesse período sobretudo a gente agradece inclusive a doutora a deputada ela viola diz de uma maior divulgação do aplicativo APP Mulher uma iniciativa do governo de Minas e que inclusive a sugestão o estado de Minas está completamente aberto à disposição para fazer esse trabalho para aprimorar essa divulgação inclusive usando esse espaço se assim permitir deputada André da comissão de mulheres para que a gente possa explicar e trazer os elementos de um programa maior que é o programa MG Mulher que foi lançado em março então o APP Mulher ele está dentro desse grande programa desse grande projeto que a gente pode trazer aqui como um tema de debate de esclarecimento populacional de que programa é esse e o alcance que ele traz o CDH de fato deputada Leninha ele é a nossa grande ferramenta de atuação e de alcance fortalecimento e potencialização das nossas redes no estado de Minas Gerais já há de fato um trabalho articulado com a educação para que inclusive lá também se aporte o CIMA educação assim como há nos CRAS e nos CRES também esse diálogo agradeço pela observação com relação a esse sistema e é isso no mais então agradeço deputada Andréia por dar continuidade qualitativa a tempo e a hora nos trabalhos dessa comissão mesmo diante desse contexto pandêmico obrigado a todas então vamos colocar em votação os nossos requerimentos aqui para a segunda terceira fase da nossa audiência mas eu queria registrar aqui que no chat as deputadas estão aqui já se articulando para aprimorar os projetos de lei inclusive incluindo já estou vendo aqui a deputada Celise a deputada Marília Campos já no chat conversando sobre esse aplicativo saúde digital esse aplicativo ele é voltado nesse primeiro momento para atender os casos do covid-19 mas eu estou vendo pela conversa das deputadas remota de que elas já estão ampliando o projeto de lei na perspectiva de atender inclusive essas demandas da saúde da mulher que passam pela pela maternidade pela preparação da maternidade mas também pelo pós então é extremamente importante se eu puder também contribuir trazendo recorte de raça para a gente também compreender como as mulheres negras estão sendo atendidas nesse momento com toda a sua complexidade que são doenças que ainda cometem a população negra e que o Brasil não conseguiu dar conta dengue chikungunya lepra nós somos o segundo país com mais casos de lepra parece que a gente avança em certos na saúde mas muitos casos de dengue lepra hipertensão diabetes anemia falciformes acometem essas mulheres negras e isso compromete e muito a saúde e a maternidade dessas mulheres e precisa ser levado em conta no atendimento do covid mas no atendimento da saúde como um todo agradeço as convidadas e agora passa-se a segunda fase da terceira parte dessa reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos orientações gerais para a votação dos requerimentos tem que ler a votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando a cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim não ou em branco conforme queira votar a favor contra e em branco os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno devemos se escrever digitando expressamente para encaminhar no chat online as membras dessa comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos no termo do artigo 254 do regimento interno devendo-se escrever digitando expressamente declaração de voto no chat online as membras dessa comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra à presidente dessa reunião manifestando-se no chat online pela ordem nos termos do artigo 120 do inciso 6 do regimento interno os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos no meio da plataforma Sileges sobre a mesa os requerimentos da deputada requerimentos dessa comissão excelentíssima presidente da comissão de defesa do direito da mulher as deputadas subscreve deputada andréia selize delegada cheila deputada leninha e deputada marília campos requer que seja encaminhada a secretaria de estado e justiça e segurança pública e a secretaria de estado e desenvolvimento social pedir de providência para evitarem esforços necessários a ampliação divulgação do aplicativo Minas Mulher considerando-se especialmente a necessidade do seu acesso pelas mulheres durante a pandemia do covid-19 tendo em conta a ampliação do número de denúncias de violência doméstica e familiar as deputadas andréia de jesus selize la viola delegada cheila delegada deputada leninha deputada marília campos requer que seja realizada audiência pública para debater as situações das mulheres no contexto da pandemia do covid-19 no estado também requerimento conjunto as deputadas requer seja formulado manifestação de congratulações a ser encaminhadas as profissionais que redigiram a nota técnica de número 16 de 2020 no ministério da saúde que dispõe sobre acesso à saúde sexual à saúde reprodutiva no contexto da pandemia do covid-19 tendo em vista a relevância e a oportunidade das recomendações de saúde integral das mulheres requerimento também coletivo seja formulada manifestação de pesar e apoio e seja encaminhada a senhora Mites Renata de Souza em face do falecimento de seu filho Miguel Otávio Santana da Silva que morreu aos 5 anos de idade após cair do nono andar do prédio do conjunto de edifícios conhecido como Torre Gêmeas no Recife no momento em que deveria permanecer aos cuidados de sua empregadora Sari Gaspar Corte Real enquanto ela a mãe cumpria ordens de passear com o cachorro dos empregadores também requerimento conjunto das deputadas requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para que sejam incluídos com urgência possível representantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no grupo de trabalho constituído para a implantação do boletim online para os casos de violência contra a mulher no Estado de Minas Gerais requerimento também coletivo que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão à Secretaria de Estado de Governo e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para que mantenha as ações inerentes à política pública voltada para as mulheres no Estado particularmente por meio da manutenção dos recursos necessários considerando especialmente a situação já verificada de aumento da violência doméstica e familiar no contexto da pandemia do Covid-19 requerimento conjunto que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo de Belo Horizonte pedir de providências para que atune o âmbito de suas competências para a regulamentação da Lei 23.631 de 2 de março de 2 de 4 de 2020 e 2 de abril que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus atribuindo urgência possível e em particular as ações preventivas para a proteção social das mulheres e para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar esse requerimento vai ser encaminhado para a Secretaria de Estado de Governo em Belo Horizonte deputada que subscreve a deputada Marília Campos requer que seja encaminhada audiência de convidados para debater ações de enfrentamento à violência contra a mulher no município dos mineiros e com a participação dos promotores de justiça requerimento também da deputada Marília Campos que seja realizada audiência de convidados para debater a revista Elas por Elas da 12ª edição do Simpro Minas que busca a visibilidade às mulheres às lutas e à resistência requerimento da deputada Marília Campos que seja realizada audiência de convidados para debater medidas de enfrentamento à mortalidade materna infantil em tempos de pandemia requerimento da deputada Marília Campos pedido de providências que seja encaminhada ao chefe de polícia civil do Estado de Minas Gerais pedido de providências para regulamentação da lei 23.644 de 2020 que dispõe sobre o registro de ocorrência e pedido de medida protetiva de urgência relativa ao ato de violência doméstica e familiar contra a mulher durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19 causado pelo coronavírus e de outras providências requerimento requerimento conjunto também das deputadas subscreve André de Jesus Celis Laviola delegada Sheila Leninha e deputada Marília Campos que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a CEDES a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG pedido de providências para que priorize no âmbito de suas competências em que pese a dificuldade orçamentária a realização e o fortalecimento de campanhas de prevenção enfrentamento à violência doméstica e familiar do estado por vários meios e mídias de forma a atingir a maior quantidade de mulheres possível em todas as regiões do estado passo a palavra à deputada delegada Sheila para a leitura dos requerimentos de minha autoria pedido de informações com relação à implementação da lei 23.645 de 2020 publicada no diário do executivo do dia 29 de junho não de maio de 2020 que dispõe sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar e a proteção social da mulher durante o estado de calamidade pública segundo requerimento pedido de informações sobre as condições de saúde e proteção das mulheres privadas de liberdade incluindo as gestantes no contexto da pandemia causada pelo covid-19 pedido de informações sobre as medidas protetivas adotadas para reduzir os impactos da violência doméstica e familiar para mulheres no contexto da pandemia causada pelo covid-19 requer também informações quanto à implementação das seguintes recomendações poderão ser analisados independente do registro prévio do boletim de ocorrência nos casos em que o fato de violência doméstica sofrido pela mulher não configure crime de ação penal pública incondicionada os pedidos de deferimento e agravamento de medidas protetivas de urgência deverá ser realizada a citação e intimação do réu por meio de oficial de justiça exclusivamente nos casos que houver ordem de afastamento do agressor do lar e ou recondução da ofendida nos demais casos sendo conhecido o número de telefone ou e-mail da requerente do requerido eles deverão ser intimados eletronicamente seja por intermédio do aplicativo whatsapp seja por e-mail não deverão ser revogadas no curso da pandemia as medidas protetivas de urgência já concedidas durante o período em que as instituições que compõem o sistema de justiça estarão atendendo remotamente exceto nos casos em que as próprias mulheres solicitarem revogação antes de colocar em votação os requerimentos lidos eu devolvo a presidência a deputada andréia para ouvir a deputada Marília Campos pela ordem deputada Marília Campos Presidenta duas questões primeiro apresentar um requerimento de pedido de informações à Secretaria de Estado da Saúde sobre a mortalidade materna em Minas Gerais de janeiro a junho deste ano comparada com a mortalidade materna no mesmo período do ano de 2019 então as duas informações solicitando informações então eu proponho esse requerimento para ser aprovado aqui hoje e a segunda questão eu propus Presidenta que as deputadas e aqui a senhora providencie um requerimento a ser lido no plenário solicitando celeridade então não seria na comissão seria no plenário solicitando celeridade ao secretário de governo para regulamentação do projeto de atendimento às mulheres em situação de violência na delegacia virtual então está sendo proposto na comissão eu estou propondo que seja feito no plenário porque ele sai mais rápido e assinado também por todas as deputadas da casa não só se compõe a delegacia de mulheres então nós vamos encaminhar o requerimento para que seja lido em plenário e nesse momento ele está nos cilégios para que as outras deputadas possam assinar porque a assinatura é virtual sim então coloco em votação os projetos os requerimentos aqui lidos requerimentos lidos por mim pela delegada Sheila e o requerimento apresentado oralmente pela deputada Marília Campos em votação requerimento as deputadas cada um por sua vez responde sim não em branco conforme queira votar a favor contra ou em branco como vota a deputada Andréa de Jesus meu voto é sim como vota a deputada Celise Laviola meu voto é sim como vota a deputada Marília Campos sim presidenta como vota a deputada Leninha sim presidenta como vota a delegada a deputada delegada Sheila meu voto é sim aprovado os requerimentos aprovado agradeço a todas as convidadas as deputadas que participaram dessa audiência agradeço de fato porque foram muito lucidatório toda a contribuição trazidas pelo tribunal de justiça pela polícia civil pelo ministério público e pela pela equipe médica representada pela doutora Denise e também agradeço muito a disponibilidade dessa ideia de estar aqui pessoalmente respondendo e trazendo as ações que estão sendo apresentadas para a sociedade mas é importante dizer que estamos diante de uma situação que pode se estender se prolongar temos visto com muita preocupação ainda a atuação do governo muito tímida em relação às testagens da resposta à geração de renda a resposta à falta de trabalho os trabalhadores informais ainda continuam dependentes do auxílio emergencial o auxílio emergencial não alcançou todos essa lógica dos invisíveis ainda terem problemas com o aplicativo é uma realidade que precisa ser superada porque nós podemos evitar que as mortes nesse estado elas sejam tão alarmantes como em outros estados cumprida a finalidade da nossa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde de novo e aí o